E os salves do vídeo de hoje vão para, salve para o Gabriel Alves, Suelson Fernando e também um salve especial para o Richard. Se você quiser receber um salve especial no próximo vídeo, as regras são bem simples, é só você deixar o seu gostei, se inscrever aqui no canal e comentar o máximo de vezes possível o hashtag manda salve Elba. Os três que mais comentarem automaticamente receberão um salve no início do próximo vídeo. Boa sorte! E aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, mas sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada, aí no vídeo de hoje eu trago vocês um vídeo coberto de notícias, coberto de novidades relacionadas ao PES 2022, ao iFootball, eu tenho certeza que vocês vão curtir muito, né, mano? Então vamos sem perder tempo, tem muitas novidades, fica ligado até o final que o vídeo vai ser muito, pode ser longo, né, cara, porque são muitas notícias, então não perde nenhum minuto, cara, não sai antes que eu tenho certeza que você pode perder uma novidade muito interessante. Né, rapaziada? E tô lembrando, já dá aquele like, já dá aquela fortalecida, também se inscreve aqui no canal, eu tô trazendo dois ou três vídeos por dia pra cobrir vocês de tudo que sai relacionado a esse novo jogo, que você se inscrevendo aqui no canal e ativando o sininho, você vai ficar por dentro de tudo, né, cara? Se você também tá ou não ansioso pra esse PES, mas pelo menos vai jogar o jogo que será gratuito, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, porque como tá saindo dois ou três vídeos por dia, assim que sair um vídeo novo com uma nova informação, você será notificado na hora, fechou? Então vamos sem perder tempo, bora pro vídeo. Bom, antes que vocês me zoem aqui nos comentários, né, cara, só quero deixar claro que eu tô com a camisa hoje do Internacional em solidariedade aos meus inscritos colorados, né, cara? Eu não sei se tem algum inscrito do canal aqui que torce pro Internacional, se tiver, cara, comenta aqui que nós vamos dar todas as forças pra você, mano, mostrar que você não tá sozinho, tá, cara? Eu tô aqui, ó, em homenagem a vocês gravando o vídeo de hoje com a peita do Colorado, do Internacional, que a propósito é muito linda, né, mano? Agora vamos voltando ao que importa, vamos falar aqui as novidades que vocês querem saber, vocês clicaram no vídeo pra isso, né, cara? Pra saber das notícias do PES 2022, né, cara? Do eFootball, né, mano? Tenho que me acostumar a chamar o jogo do eFootball, né, cara? Porque é força do hábito, tá ligado? Tantos e tantos anos chamando o jogo de PES, agora, eFootball, né, rapaziada? Vamos falar as notícias do eFootball em primeira mão pra vocês. É claro que antes, você que viu o vídeo de ontem, que eu postei ontem pela noite, que eu quero já agradecer a vocês também, que o vídeo deu bastante visualização em tão pouco tempo, eu postei, eu soltei essa informação no vídeo de ontem, mas recapitulando a informação que eu trouxe no vídeo de ontem, eu sei que a maioria das pessoas não acompanhou até o final, então não sabe dessa informação, ou você que acompanhou, não estranhe, tá? Eu só tô realmente recapitulando aqui porque nem todas as pessoas viram, tranquilo? Mas algo que era muito perguntado pelos inscritos aqui do canal, muitas pessoas tinham essa dúvida, se seria ou não necessário ter PS Plus ou Xbox Live pra poder jogar esse eFootball gratuitamente, poder jogar ele online, né, rapaziada? Como vocês sabem, isso não era um visite pra ninguém, todas essas plataformas, sim, é necessário vocês pagarem um plano anual de PS Plus ou Xbox Live pra poder, sim, estar acessando os recursos online de todos os jogos, né, rapaziada? As pessoas estavam querendo saber se o eFootball também seria assim. E sim, foi confirmado, pelo menos do lado do Playstation, né, rapaziada? Eles não falaram oficialmente relacionado ao Xbox, mas tudo leva a crer que também, o Xbox também deve entrar nessa lista, que não será necessário o PS Plus pra poder jogar online o eFootball. Isso já é bem legal, né, cara? Porque o jogo, além de ser gratuito, vocês só poderão baixar o jogo, é claro, ter uma internet razoável pra poder se estar apto a jogar todas as partidas online. Não precisa, assim, pagar o absurdo que é que a Sony está cobrando de PS Plus, né, cara? Porque realmente já seria algo de outro mundo, né, cara? Ter que jogar o PS de forma online e ser obrigado a comprar esse plano anual pra poder desfrutar ao máximo do Pro Evolution e Football, né, cara? Não de Pro Evolution Soccer. Mas isso já é uma informação bem, bem mais animadora, né, rapaziada? Agora, quanto ao Xbox, não foi confirmado, mas tudo leva a crer que também, assim como o Playstation e o Xbox também não será necessário a assinatura de Xbox Live. Isso é uma excelente informação, sem dúvida alguma. Além dessa também que eu já tinha passado pra vocês no vídeo de ontem, vamos para os outros pontos, né, rapaziada? Vamos aqui falar pra vocês sobre as atualizações do jogo, como é que funcionarão, que essa também é uma grande dúvida da comunidade, sim. Já sabemos como é que funcionará, rapaziada. Já sabemos como é que funcionarão as atualizações do jogo. E vocês sabem que não teremos mais DLCs, famoso nome que há anos está na franquia. Não teremos mais jogos saindo anualmente, né, cara? Isso também foi o maior baque, né, cara? Porque não terá mais peças saindo todo ano, será apenas esse futebol e eles receberão atualizações, pós-atualizações. E as atualizações funcionarão da seguinte forma. Vamos dizer que mês a mês e tal, algumas semanas, tem uma data não prevista, tá ligado? Mas sempre que algum conteúdo for necessário, eles vão liberando pequenas atualizações, tá ligado? Eles vão liberando pequenas atualizações, padecidas com aquelas atualizações semanais. É claro que não é confirmado sair toda semana, mas eu acho que é o mais provável acontecer. Toda semana eles liberaram uma pequena atualização, né, rapaziada? É claro que teremos recursos, eventos todas as semanas, que eu já vou explicar pra vocês melhor como é que vai funcionar. Mas sim, teremos atualizações tanto gratuitas quanto pagas. Então, se você que estava preocupado e teria que pagar por todas as atualizações, não, isso não vai acontecer. Vocês receberão atualizações gratuitas e pagas. É claro que as pagas irão colocar mais conteúdos, né, cara? Parecido com os conteúdos que chegam em outros jogos, como o Mortal Kombat, por exemplo, que tem aquelas expansões, os personagens que são sempre pagos e algumas outras atualizações chegam gratuitamente. Então, o PES será basicamente dessa forma. Atualizações gratuitas e também as atualizações pagas, que é claro, serão bem mais robustas, né, rapaziada? Com bem mais conteúdos e até modos presentes nelas, né, rapaziada? Isso também é bem interessante. E quanto a essas atualizações pequenas, essas atualizações pequenas, assim, devem ser gratuitas, né, rapaziada? E devem sair semana após semana ou de duas em duas semanas, né, rapaziada? Por essa faixa de tempo. E quanto as atualizações grandes, que na maioria das vezes devem ser pagas, algumas gratuitas, não é uma lei todas as atualizações serem pagas, isso também já é bem animador, sairá de três em três meses. Então, de três em três meses, eles liberarão uma atualização parecida com a DLC que nós já recebemos normalmente. É claro que algumas devem ser pagas e outras devem ser gratuitas. E essas pagas, eu acredito eu, que serão, assim, as que irão conter os modos de jogo, porque teremos os outros modos sendo vendidos separadamente. Todos os modos, modo torneio, modo Master League, o Master Lato, até o modo editar, que já já eu vou me aprofundar um pouco mais quanto a ele. E essas atualizações, essas DLCs e esses pacotes de dados que irão conter esses modos vendidos separadamente, é claro que devem ser vendidos, né, rapaziada? E quanto às outras atualizações, também devem ser gratuitas, que irão conter faces, que irão conter chuteiras, bolas, essas sim devem ser gratuitas e isso também já é bem interessante, né, mano? Então vamos aqui, próximo ponto, né, mano? Como eu falei pra vocês antes, teremos eventos semanalmente ocorrendo, que nem já ocorre no FIFA, né, rapaziada? Teremos eventos tanto fora do jogo quanto dentro do jogo, né, cara? É claro que dentro do jogo devem se parecer como já funciona normalmente. Aqueles empresários chegando, é claro que o MyClub não terá mais, MyClub, eles irão colocar um novo modo com um novo nome, tanto que eles até destacaram que é um nome ainda desconhecido, eles ainda não decidiram o nome que será esse novo modo online, mas sim terão eventos interativos toda a semana, né, cara? É claro que com a chegada desses eventos, temos pequenas atualizações também gratuitas chegando ao jogo. Isso é bem legal, né, cara? Tô ansioso pra ver como é que funcionaram esses eventos, né, velho? Esses eventos interativos dentro do jogo, né, mano? Eu tô muito ansioso, né, cara? Espero que a Konami dessa vez acerte em cheio, porque apenas aqueles empresários, empresários, empresários chegando toda semana não era algo muito divertido, né, cara? Chegava uma hora que ficava tudo muito engessado, tudo muito chato, vocês já tiraram todo mundo e ninguém ligava mais pra qual empresaria ia chegar, né, cara? Só que dessa vez, se eles fizerem algo bem pensado, bem planejado, tem tudo sim pra cair no gosto da comunidade. Além também, né, cara, vamos continuar, né, cara? Vamos continuar aqui, teremos um modo editar, vamos falar sobre o modo editar, né, rapaziada? Porque foi confirmado sim que o modo editar será completamente repaginado, será totalmente renovado, completamente, rapaziada, é 100% do modo editar. Tudo receberá uma nova, é, um novo incremento, né, cara? E como funcionará o modo editar, Manoelba? Bom, o modo editar, eu diria pra vocês que ele será 100% renovado, rapaziada. Indo até a edição de jogadora, edição de uniforme, edição de chuteira, isso tudo deve estar presente, né, rapaziada? Se não for exagerar pra vocês, é claro. Isso que eu acabei de falar não é confirmado, mas sim, o modo editar receberá uma repaginada, isso é certeza. E como chegará, Manoelba? Ele não estará disponível no jogo gratuito. Então sim, o modo editar, ele será totalmente renovado, mas assim como a Master League, você terá que pagar pra ter esse recurso disponível. Então, basicamente, você baixará o jogo gratuito, você não terá o modo editar totalmente repaginado, já liberado, né, cara? E é claro que nem no lançamento já teremos o modo editar, ele chegará alguns meses após, né, rapaziada? É claro que a data do modo editar ainda não foi confirmada, não sabemos quando é que esse modo irá estar disponível em futebol. Mas sim, foi confirmado que ele teve uma total repaginada, uma total, vamos dizer, que uma renovação completa, e ele chegará sim alguns meses após o lançamento, também será um conteúdo pago. Então pra você ter o modo editar no seu game, você terá, ó, mano, que desembolsaram uma grana, né, cara? Isso acontecerá também, né, mano? Mas pelo menos receberá tantas novidas assim como eles estão prometendo, até que vale a pena realmente desembolsar uma grana, porque gratuitamente também nós sabemos que nem quando nós comprávamos o jogo isso acontecia, né, cara? Nós tínhamos que comprar pra ter o modo editar. Então sim, isso acabará se repetindo novamente. Se você não comprar, você não terá esse modo presente em seu game. Além disso também, rapaziada, a Master League também muitas pessoas estão perguntando, também terá uma total repaginada, não 100% assim também como o modo editar. O modo editar terá mais mudanças, mais novidades, mas a Master League também terá grandes novidades, e não chegará nesse ano. Não chegará nesse ano não senhor, né, cara? Infelizmente não receberemos a Master League nesse ano. Como eu trouxe no vídeo de ontem, é claro que ela virá através de um conteúdo pago. Pra você ter a Master League, você terá que comprar. E sim, não teremos a Master League chegando nesse ano de 2021. O jogo nós nem sabemos quando é que ele vai sair, mas deve sair por volta de setembro, outubro ou no máximo novembro. Mas a Master League sim deve chegar no início de 2022. Ainda sem data confirmada também, mas tudo indica sim que será apenas no ano de 2022 teremos sim a Master League chegando como conteúdo pago. Então sim, em 2022 talvez a Konami deve se lançar, e é claro que você vai conferir todas as novidades aqui no canal quanto a esse modo tão esperado. E também tivemos confirmado, rapaziada, que no mês de agosto a Konami irá liberar muitas novidades oficiais. E eu tô muito ansioso pra ver o que vai acontecer. Até então não tem eventos marcados, né, pra Konami poder estar liberando esse conteúdo, mas eles confirmaram sim que em agosto será o mês que outras novidades sairão oficialmente relacionadas ao PES. E sim, também há informações rolando internamente que há grandes parcerias a serem anunciadas. É claro que não parcerias quanto a ligas completa, mas equipes soltas como já temos. Juventus, Arsenal, Barcelona, Bar de Munique, Manchester United, outra grande equipe, outras grandes equipes, não no singular, se no plural. Outras grandes equipes sim estão sendo guardadas as sete chaves, inclusive já estão fechadas com a Konami e devem ser anunciadas no próximo mês. E o dia mais provável pra tudo isso estar acontecendo é no próximo dia 24 de agosto, né, rapaziada. É claro que só no final do mês que vem isso vai demorar bastante pra acontecer, mas no dia 24 de agosto, o que tu indica, teremos muitos conteúdos sendo disponibilizados oficialmente pela Konami. Eu já tô muito ansioso por esse dia, né, cara. Já tô muito ansioso pra ver o que a Konami tá guardando pra nós fãs. E também há internamente rolando, que há uma bomba, né, rapaziada. Há uma bomba que a Konami deve liberar nos próximos dias. Sim, nos próximos dias não, no próximo mês. Isso deve sair no mês de agosto, mas sim, nós não sabemos do que é, mas sim, rapaziada, todo mundo tá falando que é uma bomba que a Konami sim deve liberar. Eu não sei falar pra vocês relacionado ao que deve ser. Se é relacionado à moda, a uma nova parceria, a um novo conteúdo, a uma novidade na jogabilidade, na gameplay, eu não sei, né, cara. Mas sim, aparece sim que há algo internamente que vai se enxocar toda a comunidade que já está sendo desenvolvida e preparada pra chegar no PES 2022. O que você acha que é? Façam suas apostas. Deixa aqui nos comentários o que você acha que é esse grande conteúdo sim que está sendo prometido pela Konami e que deve ser anunciado já no próximo mês. É claro pra você que quer ficar por dentro de todas as informações, não perde tempo, se inscreve aqui no canal. Também clica no seu gostei aqui pra me dar aquela fortalecida. Mais tarde também tem mais um vídeo aqui no canal, então entra aqui novamente pra não perder mais nada, né, mano. E também ativa o sininho, cara. Porque como tá saindo muitos vídeos, é importante você ativar o sininho pra ficar por dentro de tudo, beleza? Eu fico por aqui, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima. E... Falou! 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 Tchau.